Temas tão variados quanto interligados, aquecimento global, mudanças climáticas e fenômenos extremos, as consequências para vítimas de seca e enchentes, a necessária e urgente adoção de fontes limpas de energia, os direitos das populações indígenas e povos originários, a democracia no século XXI e a busca de justiça e representatividade. Esse leque tão variado de itens foi debatido pela delegação britânica na União Interparlamentar na Sala da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Para Karen Bradley, presidente do encontro e membro do Partido Conservador Britânico, há muito o que aprender e aplicar a partir das experiências das outras casas que elaboram as leis. Eu, por exemplo, sou membro de um grupo com foco no trabalho de pessoas escravizadas. Estamos constantemente estudando formas de como podemos auxiliar outros parlamentos ao melhorarem suas legislações. Do mesmo modo, podemos aprender com outros parlamentos. Ninguém pode dizer que chegou a uma solução definitiva. E esse é um problema mundial que só poderemos resolver se trabalharmos juntos. A nossa agenda é muito abrangente. É claro que o Brasil é uma potência mundial e é muito importante para o mundo, não apenas do ponto de vista ecológico, como também politicamente e culturalmente. Não podemos esquecer a cultura, não é mesmo? E, obviamente, também do ponto de vista econômico. E, é claro, as trocas comerciais entre o Reino Unido e o seu país devem crescer. E, obviamente, éHHHHHHHHHH E aí país.